Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando do vídeo aí, dá aquele joinha, aquele like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Gostando dos vídeos, se inscreva no canal Vou mostrar pra vocês aqui agora, uma coisinha Esse rádio aqui, tava instalado no caminhão No 15180, que de vez em quando eu trabalho Entendeu? Aí sempre quando eu vou trabalhar com ele, eu coloco ele, a antena já tá instalada Só que eu limpando o caminhão ontem, eu tirei o rádio Tirei o rádio pra limpar, em volta, né? Aí eu fui balancear o rádio, ó Não sei se vocês estão escutando Tem alguma coisa solta dentro do rádio Aí o que que eu fiz? Eu desconectei o cabo de força Não liguei o rádio E fiquei com medo, falei, pô, soltou alguma coisa Eu vejo muitas reportagens, muito vídeo aí na internet Esse rádio solta MD Esse rádio solta um exclusivo, alguma coisa Entendeu? Algumas pecinhas dentro Aí eu falei pro cara, soltou E se eu ligar o rádio vai Vai dar curto, vai dar algum problema Ó Ó Eu vou abrir esse rádio pra dar uma olhadinha Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês que Tá com o lacre direitinho, ó Tá com o lacre, ó Entendeu? Aí eu vou mexer agora Vou abrir ele Porque é meio pessoal Nunca foi mexido Vou abrir pra eu ver o que que é isso aqui Até agarrou em alguma coisa Agarrou Ó Ó Ó o barulho Valeu galera Daqui a pouquinho eu volto Quando tiver abrindo o rádio Olha aí galera Voltando aí com o vídeo aí Mostrando pra vocês aí Tirando o último parafuso daqui da Da tampa, né? Vem ver se eu consigo ver alguma coisa Entendeu? Porque isso aí não pode Ter barulho de nada não Senão dá ruim Senão dá ruim mesmo Entendeu? A tampa tá aqui Beleza Deixa eu conectar aqui o Cabinho, entendeu? Volto falando Ó Tem alguma coisa solta Tá do outro lado Daqui a pouquinho eu volto Olha aí galera Olha o que que estava solto Dentro do rádio Uma polca Uma polquinha Eu olhando aqui Da onde que essa polquinha é Aqui Do lado de lá Ó Aqui tem uma Aqui E aqui está 100 Por causa dessa polquinha O rádio pode queimar Por causa dessa polquinha aqui Você pode perder o equipamento Pra quem tem O RP90 Pô Você paga Bota aí Hoje em dia Acho que não está fabricando O RP90 Mais Você paga aí no rádio 700 800 reais aí Confiando que o rádio está Show de bola Em perfeito estado Agora eu vou ter que Arranjar uma chave Pra mim ver essas Polquinhas Tudinho Polca aqui Não sei se está apertado As outras aqui Por que? Se uma soltou As outras podem soltar Valeu galera Dei uma dica aí Porque quem tem RP90 Tem que tomar cuidado Porque se no meu Soltou Dos outras pessoas Pode soltar também Valeu galera Só uma dica aí Valeu Um abraço aí De seu amigo Carlos Maggioli Aí eu tenho que arranjar A chave agora Pra mim apertar Esses parafusos todos Valeu galera Um abraço aí